As tribos te chamam Guerreira Cunhã Pra grande festa na aldeia tribal O teu corpo é brilho do sol e da lua Cunhã por angá Ela dança, ela chega preparada pra guerra Arco e flecha, borrada de penas, linda morena Sativa da terra, dos mundurubu Dos parintitim, da nossa floresta, do povo feliz Traz a força da esfera dos tares e serras Traz a beleza que o próprio utufante deu nessa terra Ao som dos tambores e maracas Abençoada pelos ancestrais Cunhã poranga chegou pra dançar Dança, Cunhã poranga na aldeia Dança, Cunhã poranga é a guerreira Dança na tava, o ponte exalta Dança, Cunhã tripa, mesca pro sol Dança, Cunhã poranga na aldeia Dança, Cunhã poranga é a guerreira Dança na tava, o ponte exalta Dança, Cunhã tripa, mesca pro sol Ela dança, ela chega preparada pra guerra Arco e flecha, borrada de penas, linda morena Sativa da terra, dos mundurubu, dos parintintim Da nossa floresta, do povo feliz Traz a força das feras, estados e serras Traz a beleza que o próprio duplante deu nessa terra Ao som dos tambores e maracás Abençoada pelos ancestrais Cunhamporanga chegou pra dançar Dança, Cunhamporanga na aldeia Dança, Cunhamporanga é a guerreira Dança na taba, o clã te exalta Dança, Cunhamporanga nasca pro sol Dança, Cunhamporanga na aldeia Dança, Cunhamporanga é a guerreira Dança na taba, o clã te exalta Dança, Cunhamporanga nasca pro sol É, 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 é... é, 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 é